Uma mulher durante a gestação, ela aumenta em 25 vezes a produção de progesterona pela placenta e aumenta em 20 vezes a produção do estriol. Quando ela aumenta mais o estriol do que a progesterona, ela tem náusea. Uma mulher que sente enjoo, começo da gravidez, é por deficiência relativa de progesterona. Quando o bebê nasce e ela expulsa a placenta, a placenta é o maior órgão endócrino do corpo. Um órgão que estava produzindo 25 vezes mais progesterona, 20 vezes mais estriol. De repente, é eliminado o corpo. Existe uma revolução hormonal no corpo da mulher. E essa depressão pós-parto, ela é chamada depressão, mas na realidade ela não tem nada a ver com os neurotransmissores diretamente. Ela tem a ver com deficiência de progesterona. A principal causa de depressão pós-parto é deficiência de progesterona. Infelizmente, essa mulher acaba recebendo uma floxetina da vida, um antidepressivo. E esse antidepressivo agora, que não tem nenhuma função ali, que ela não tem deficiência de floxetina, ela tem deficiência de progesterona, isso não resolve. E essa depressão pós-parto, muitos telespectadores que estão nos assistindo vão concordar com isso, ela se prolonga. Então, tem mulher que fala assim, ó, desde que o meu filho nasceu, eu entrei em depressão pós-parto e nunca mais saí 100%. Por quê? Porque nunca foi tratado do jeito que eu queria. Então, isso é muito importante levar isso em consideração.